Hoje, dia de testar as armas lendárias. Que armas lendárias? A arma número 1 que a gente vai testar vai ser... Depende do mapa, tá? Mas a gente vai testar a Ultilaw, só o Apino, que é essa aqui, que é essa lendária, que é irada. A gente vai testar a Cordite, que vocês me falaram que é absurda, e aí eu joguei com ela hoje, e ela é absurda. Ela é muito forte, que é essa arminha aqui. E a outra arma que a gente vai jogar é a Rus 79U, que é esse bebê aí também, incrível. Três armas incríveis hoje, certo? E a gente vai jogar umas partidinhas. Eu vou jogar uns mata-mata em equipe, e depois a gente pode testar os outros modos de jogo e nanana. Rus com a 79U, que essa arma é braba também. Ela tem um shift, vocês viram? Ela tem um shift de touro, velho. Vou seguir por aqui e já chifrar os caras, velho. Aqui em cima, eu sempre tenho um bombão aqui, ó, 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 ó. Ele vai aparecer na portinha dele, ó, ó. Ó, ó. Apareceu, apareceu, ó. Três, dois, ó. Opa, tomou. Nossa, essa arma evapora o cara em areia também, velho, ó. Tá maluco, mano. Ali, 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 ó. Bom, mano, só ganha assistência, velho. Me deixa matar alguém, gente. Pô, time, deixa aí, vai, time. Deixa, time. Só uma killzinha, time. Ó, aqui, ó, cá, ó. Cara, foi um pente pra matar um maluco, hein. Aí, pinei. Boa, o IV é nice, porque agora eu vou saber onde os caras... Ah, e agora eu sou onde os caras... Não, mano, vambora. Tudo bem que o meu time também, velho. Mas o meu que machucou, velho. É, eu testei jogar no controle na minha última live de COD Mobile, que rolou na terça... Terça Mobile, semana passada, que aconteceu na quarta-feira, mas enfim. E aí lá a gente jogou no controle, eu fiz uma partidinha. Porque assim, o COD, ele é todo adaptado pra funcionar no controle, tá ligado? No joystick. Então, só você conectar no Bluetooth aí do seu aparelho e jogar, tá ligado? E funciona muito bem, mano. Só que eu mesmo não joguei bem no controle, não. Falei, quer saber? Vou ficar aqui onde eu manjo. Aqui o bagulho é louco. Aqui vocês podem perceber que o bagulho é realmente muito louco. Já mandei uma double kill ali de Predator. Ih, vou puxar, vou puxar o bebê. Activate. Moleque, 38. Só isso no placar, só. Que isso, mano? Esse cara é bom, hein, velho? Caraca, o maluco estrafou no robozão ali. Golias bravo demais, cê é louco, cê é louco, cê é louco. Ó, vai ter cara aqui, ó. Ai, ai, ai. Nossa, moleque, esse drop, drop, recharge and shoot ali, velho. Os caras não tiveram nem chance, mano. Não conseguiu, velho. As costinhas, 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 ó, ó, ó. Toque, 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 toque. Costinha! Ó, outra costinha. Ai, 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 calma, calma, pra onde? Pra direitinha. Costinha! Vacilar, vacilar, vai. Mas, mano, essa cordite é muito embaçada, velho. Essa arma é muito boa, mano. Quanto mais que você vai fazer, ele vai aumentando os acordes. Olha essa arma, velho. Ela é muito forte, mano. Ajudaria vocês, uma handcam, pra também ver? Eu não sei, velho. Porque, não sei, mas vou fazer, vou fazer. Eu gostei, gostei da ideia, mano. Pô, e é facinho de fazer. Eu tenho o setup aqui já no esquema. A gente vai jogar aqui um codinho mobile brabo. Fechou, fechou, guys. Fechou, guys. Tô com handcam, velho. Minhas mãos estão tímidas agora, guys. Minhas mãos estão tímidas. Porque, né, mano? Pô, elas nunca foram filmadas assim, velho. Elas estão ansiosas. Elas estão nervosas. Vocês acham que handcam é um negócio que faz uma diferença, assim, tipo, em todos os jogos, numa stream e tal? Porque, tipo assim, controle não dá, né? Obviamente. Mas mouse e teclado dá suave pra fazer handcam. Eu vejo live, tipo, eu vejo umas live que os caras deixam handcam, assim. No começo eu achava uma ideia muito foda. Primeira vez que eu vi, eu falei, nossa, que ideia genial. Aí depois eu comecei a perceber, tipo, que eu não conseguia notar os detalhes do movimento da mão do cara, tá ligado? Mas sei lá. Às vezes, tipo, nesse meu tempo eu tenho, tipo, algum segredinho que... que pegue pra vocês, tá ligado? E pra mim, na real, sabe por que eu tô pensando nisso agora? Que pra mim é muito bom. Sempre chega uns perdidos aí falando, hein, no PC, meu, mó fácil, meu, jogar assim no PC. Queria ver jogar no Berago Neves. Olha, tá aqui, ó, mano. Jogando no Berago Neves, tá ligado? Tamo jogando no Berago Neves. E eu preciso ganhar essa partida aqui. Então, gente, vamos mandar aqui, ó. Ah, bem na hora que o cara saiu. Ô, sorte. Oh, yeah, tamo de Goliath, babies. Pior que agora vocês vão ficar questionando as coisas que eu faço, né? Tipo, ah, por que você não segura o recolho desse do Goliath? Mas da hora, gostei, 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 gostei. Não vou negar, não. Gostei da ideia. Quem deu essa ideia aí, tá de parabéns. Como você percebeu uma falha no nosso sistema, você vai receber uma premiação, que é um abraço. Quando eu te ver. Ah, agora minhas tatuas na mão fazem sentido, velho. Ai, que legal. Duas horas de dor, mané. Porra, finalmente. Alguma coisa que eu fiz fez sentido. Ô, filha da mãe. Tomei a grada. Ai, ai, tomei flash. Ai, 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 meu amigo me salvou. Meu amigo me salvou. Somebody saved me. Aqui, ó, slide. Uh, quase. Olha, moleque, essa foi bonita. Aqui, ó. Uh. Tomou, trouxa. Ainda que perdiu a bombinha que deixou ali pra pegar um outro bobão. Que não você e eu, esse bobão. É, não esperava, né, mano? Vambora. Aqui, ó, granadeira. Granadeira, 32, 34. Tenho que carregar esse time, moleque. Vamos, time. Wave pra todo mundo. Vamos, vai. Respeita. Mais uma kill aqui de graça. Vambora. Cadê? Ai, tem um... Ai, ai, ai. Quase se pisei na bombinha. Segue. Vou fazer mais uma kill com isso aqui. Mais uma killzinha aqui assim, ó. E aí, air strike. Vambora. Duas kills, air strike? Será? Uma só. Falta uma kill, time. Ah, não foi a minha. Não. Cara, eu podia ter ganhado esse jogo agora. Não, não vai dar tempo. Ganhamos. Ah, que viradinha gostosa. Ah, mano. Ó, arranque de colocar pela metade aí é escroto, hein. Tem jogado, não. Tem jogado de parede fechada, né, mano? Que raiva. Olha, mano. Os caras me colocaram numa rank que não só tá na metade. A gente tá, tipo, 10 pontos atrás, tá ligado? Pô, que injusto, velho. Caraca. Pô, tem que ralar aqui agora, velho. Pra eu virar essa bagaça. Se eu virar essa bagaça aqui, eu sou god, hein. Sabe, games, eu sei que eu tô jogando fino, mas assim, se me colocar numa rank de... Morrer. Para de tirar em mim, mané, eu sou do seu time. Acabou a munição. Aí, lascou. Aí, lascou. Aí, lascou muito. Ah, eu apertei o botão errado, velho. Ah, mas os caras tão pegando o C, velho. Vai, rápido, go life. Vai, 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 vai. Os caras tão... Mano, não é possível isso. Meu Deus, meu time, velho. Olha, mano, os caras não seguram um ponto, velho. Que parada surreal, velho. Nossa, sem condição, sem condição. Essa arma, moleque, cê tá maluco. Mano, lá chove munição, velho. Cê tá louco, tio. O que que é isso? Tá foda. Preciso confessar, preciso confessar. Nossa! Caralho, tô ficando bom no joguinho, tio. Que co... Aquele cara da portinha ainda tá ali, cê acreditam? Eu vou pegar esse maluco, mano. Se eu não morrer mesmo, deixa eu puxar aqui, eu tô lascado. Os caras tão nascendo aqui, ó. Se liga, se liga. Pô, time, vamos aí, time. Eu tô aqui rasgando meu brioco, tio. Meu amigo. Meu amigo, time, me ajuda, time. Vamos, Goliath. Cada kill aqui agora é uma kill pra levar a gente na direção da Wing, hein. Boa, time. O robôzão, ninguém se elugra. Vamos ter que atirar mais, bobões. Nossa, nesse pixel, véi. Cê é louco. Ó, ó, ó. Esse aqui é brabo, esse aqui é brabo, esse aqui é dos brabo, esse aqui é dos brabo, esse aqui é dos brabo. Estreifou, estreifou bem, estreifou bem. Foi bom, foi bom. Mas ninguém segura o robôzeto, né, filho? Vambora. Moleque, 2.500 pontos. Só tenho isso a dizer. Já temos Goliath. Aí vou começar a coma aqui, ó. Aqui nos dois. Aí posso puxar o Goliath. Tocar ele ali. Puxo o AV. Cara, que vacilo. Eu podia ter guardado isso aí pra já começar no outro round nervoso, né? Ha, 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 bobão. Ele tentou pegar o meu Goliath. Ai, que bobão. Ah, eu podia ter guardado, véi. Vacilei. É, a Giovanna anda com uma máquina, com uma etiquetadora na bolsa, guys. É um pouco assustador? É, mas ela adora etiquetar as coisas. Puxo o robôzeira, solto o míssil nas bocas. Então, no meu Goliath. Ah, já deu, guys. Já deu, já deu. Sempre tem um bobão, né, pra entregar uma killzinha pra nós. Tô bem machucado, tô bem machucado, bem machucado, guys. Dá um prédio. Opa. Duas baixas. Vai ser cunão, bobão. Vai ser cunão. Meu amigo, foi três malucos num pente, velho. Cê é louco. Já manda aquele. Já manda The Famous. Já manda The Famous. Que épocas bem chatinhas no CS. O que é essa? Moleque, olha essa Lash Kill Khan. Olha essa Lash Kill Khan. Na moral. Na moral. Ah, tá. Tá, você não entende a minha HUD. Entendi. Aí é gosto, velho. Bom, estamos quase subindo de rank. Vamos embora. Uh, que delícia. Já começou. Meu amigo. Tem adversário nas costas aqui. Tem que ficar ligeiro. Moleque, Wavyzão. Nice. Puta, uma só? Vou tentar ir em cima, então. Um, dois, 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 dois. não morri não não usem bravo não Preciso chegar perto da B Peguei o Triple Cap Essa jogada foi incrível Estão pegando a B? Não estão pegando a B, né? Não tem noção nem louco Hum, você é louco então, bobão Nossa, velho Que partida, velho Ih, mais um olhinho pego pelo patifão Vem Big Robot Oh yeah, babies Já é Vem que o patifão está chegando Pra pegar o seu ouro Ha, ha, explodiu a gana no cara Ganhamos Jogamos, filho Jogamos, filho Tchau